Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e eu gostaria de fazer este vídeo de hoje apenas para desejar a você que acompanha o canal do professor Ivan Cláudio Guedes um excelente Natal, um ótimo final de ano e desejo sinceramente que 2017 seja sim um ano fantástico para todos nós. Eu sei que nós estamos num momento difícil, um momento da crise, sabe-se lá para quem essa crise já que os vereadores de São Paulo acabaram de aumentar os seus salários de 15 para 19 mil mas enfim, dizem que nós estamos passando por um período de crise. Então, ainda que nós tenhamos esses problemas, eu espero realmente que o ano de 2017 seja maravilhoso para vocês. Em 2016, eu consegui colocar em pauta alguns vídeos, alguns projetos que eu tinha aqui engavetado. Espero que em 2017, com a sua ajuda que você já vem me dando, eu possa ampliar esses trabalhos. Eu agradeço muito as 15 mil pessoas que se inscreveram no canal, que me ajudaram compartilhando o material, sugerindo novos vídeos, apresentando suas críticas, dando suas sugestões, isso me ajudou e me ajuda muito. Eu fico muito feliz quando eu recebo seus comentários pelo YouTube, pelo e-mail, pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim. São suas dúvidas, são suas sugestões, são as suas críticas que motivam a continuar este trabalho. Então, o ano que vem, eu espero ampliar a lista de geografia, os vídeos melhorando ali, dando algumas dicas e trazendo alguns conteúdos do ensino de geografia. Na área da educação, eu fiquei muito feliz com o retorno que eu tive sobre como fazer o plano de aula, a questão das tendências pedagógicas. Em metodologia de pesquisa, eu ainda tenho muitos vídeos para fazer, muitos trabalhos para poder contemplar. E eu peço, então, a ajuda de vocês. Como que vocês podem me ajudar? É simples. Isso vocês já fazem. O primeiro é assistir os vídeos. Eu peço para que vocês, que são inscritos no canal, me ajude assistindo os vídeos, dando as suas sugestões, dando as suas críticas. O segundo é, claro, clicar em gostei. E, principalmente, deixar os seus comentários, que é a parte que mais me ajuda. E, é claro, indicar este trabalho aos seus amigos. Eu agradeço muito mesmo a sua participação, agradeço muito mesmo as suas críticas, as suas sugestões. E eu desejo a todos um fantástico 2017. Um forte abraço, tudo de bom, muita paz, muita saúde, que, com certeza, mantendo a nossa honestidade, mantendo a nossa integridade, a nossa recompensa virá. Um forte abraço e até 2017.